Chegada! Porra! Tão morto! Vou chegar no pico do morro que eu enterrei minha Fiona, minha querida cachorra. Adorava correr aqui. A substituta dela. A galeiga. Porra! Pegar lá em cima para mostrar o povoado que eu moro. Olha, foi nessa árvore aí que eu enterrei a Fiona. Porra! Porra! E aí é o povoado que eu moro. E aí é o povo morri.